Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e no vídeo de hoje, galera, nós viemos aqui pra praia e gente, eu já vou filmando aqui o banho de mar, a gente veio com a minha tia e com meus primos E é isso gente, a gente tá aqui na Praia do Icaraí, no paredão, no último paredão E é isso, meu povo, agora eu vou entrar aqui no mar e eu vou passar o celular pra minha mãe Então galerinha, estamos aqui na praia e a Jéssica vai dar um mergulho Vamos, 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 acompanhando tudo de pertinho Galerinha, nessa tarde de feriado maravilhosa e nós estamos aqui aproveitando Hoje é feriado, vamos lá Calma, 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 estou na sua pele É agora ou não é? É agora ou não é? É agora ou não é? Vamos pular um dia Vamos pular um dia Vamos pular um dia Vamos pular um dia Mas olha aí, Jéssica Olha as espuminhas, gente Ó, ó, ó Vá Eita Muita espuma, gente Muita mesmo, gente Muita espuma Olha isso, gente Como a Jéssica Como a Jéssica falou, parece que está até a gente mesmo, viu, gente Bem brilhosa, olha isso Uau E agora? Agora mais Olha isso, gente Uhuuu Será que está derrubando aqui? Meu Deus, gente Eu achei Olha isso O vento, o vento, o vento Não, parece espuma de verdade Com certeza E o que é isso? Espuma Não Pessoal Olha o que tem ali A gente está batizando mais aqui, ó Ó, se vocês perceberem O legal de matacote com uma amarela é a outra metade Está branca, gente Olha aqui, ó A branca e a amarela Tá vendo? Olha aqui Olha aqui Ai, que coisa da tarde do Icaraí Estamos aqui na praia do Icaraí, galerinha Aproveitando essa tarde de feriado Está bem tranquilo Enquanto Enquanto o Papai Lima Foi pescar, gente O Papai Lima foi pescar E a gente vai registrar em outro vídeo Os peixes que ele conseguiu pescar, né? Vai ser no short Gente, vai ser no short Vai sair Se o meu pai pegou muito ou pouco peixe Foi ele e quantas pessoas? Cinco, cinco, cinco Cinco pessoas Seis com seu pai Seis pessoas foram pescar peixe, gente Isso mesmo Eu não sei o que agora Olha isso Vamos lá no próximo vídeo Entendeu? É isso aí, galerinha Vamos mostrar aqui a praia Uau Vamos andando aqui, né? Para mostrar aqui para a galerinha Como é que tem uma paisagem tão bonita aqui? Paisagem linda Espera aí, seu cadê um vídeo Tumblr? Correndo Vem acompanha Vamos lá Vai Uau Gente Show de bola É isso aí É isso aí, galerinha Vai deixando bastante like Olha isso Olha isso Nossa, gente Olha isso Que lindo, gente Show de bola Show de bola Então, galerinha, esse foi o nosso vídeo Espero ter gostado E se tiver gostado Deixe seu like e se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau